Opa, tudo bom? Lucas Mussoia aqui e eu venho nesse vídeo para te contar os três maiores medos que te impedem hoje de começar o teu próprio negócio, tá? Bom, eu fiquei descobrindo esses medos conversando com um amigo meu e aluno meu, o Tiago, e eu perguntei para o Tiago, que é meu aluno dos nossos treinamentos, e eu perguntei para ele, cara, quais foram os teus três maiores medos que impediam você de começar de ter o teu negócio como você tem hoje? Bom, e a resposta dele foi a seguinte, Lucas, o meu primeiro medo era o medo de não conseguir consertar os computadores, ele não sabia nada de manutenção de computadores. O segundo medo que ele tinha era o medo de fracassar, de começar e de fracassar. E o terceiro medo que ele tinha era o medo de, sei lá, fazer tudo errado, de fazer as coisas erradas. Bom, e aí a resposta que eu tive, né, ia pesquisando esses medos, perguntei para ele, cara, quais foram as soluções que você conseguiu, né, por que que os treinamentos conseguiram solucionar esses medos? E ele me respondeu, o primeiro medo, que é o medo de fazer ou de não conseguir consertar os computadores, ele conseguiu solucionar esse medo graças ao método definitivo de ensino. Quem não sabe o método definitivo de ensino, é o método que eu ensino, né, que é um treinamento, que é um dos treinamentos que eu passo, que eu chamo de um método definitivo, onde eu ensino passo a passo, pego todos os mais de 15, 16 anos de experiência como profissional na área e a gente desenvolveu, né, uma metodologia passo a passo, explicando realmente como funciona cada peça de dentro do computador, seja ele de notebook, né, ou PC, incluindo a parte de redes, toda a parte técnica mesmo, a gente conseguiu empacotar junto com pedagogas, com pessoas, né, especializadas em transmitir o conhecimento, a gente desenvolveu esse método e isso foi o que permitiu a gente criar o método definitivo de ensino. Foi o que ajudou o Tiago a aprender toda a parte técnica de manutenção de computadores. O segundo medo, ele falava que era o medo de fracassar, né, o medo de fracassar, bom, esse medo é bem simples, né, ele falou assim, professor, eu pensei, eu tinha medo de fracassar, mas aí eu parei para pensar, se eu não fizer nada, então eu já fracassei. E aí me surpreendeu essa resposta dele e realmente é verdade. Se você não fizer nada, né, se você não executar alguma coisa, você já está fracassando. Então tomar uma ação, você já está indo contra o fracasso. Bom, e o terceiro medo que ele tinha era o medo de fazer errado, de não conseguir fazer o negócio acontecer, né, de não conseguir desenvolver realmente o negócio dele, a empresa dele, como ele conseguiu fazer hoje. E esse medo, ele me falou que foi totalmente solucionado graças ao modelo de negócio, né, os modelos de negócio prontos. Para quem não sabe, os modelos de negócio prontos é mais uma das partes que participa, para quem participa da manutenção lucrativa, faz parte do meu treinamento completo, que ensina, né, que ensina você a começar o teu negócio lucrativo de manutenção de computadores, né, na área de TI. E esse módulo, né, o pilar, né, do modelo de negócio, esse módulo, ele vai te mostrar passo a passo os três modelos de negócio mais inteligentes para você trabalhar com manutenção de computadores mais lucrativos e que poucas pessoas, poucos profissionais revelam. Bom, é isso que eu passo para você, fica aí, ficou a dica, os três maiores medos que te impedem de começar com o teu negócio. Um forte abraço e até mais!